Para fechar o ano de 2017, a tradicional corrida de Seu Silvestre em Filões, competição na qual participam vários tipos de atletas. Os preparados, os que não são tão preparados assim, os que acreditam que vão arrebentar. Os concentrados, e os esperançosos, enfim, dada a largada. Um pelotão sai na frente em disparada. Alguns são afoitos e seguem o ritmo dos primeiros colocados. Enio Clayton abre uma pequena vantagem aos demais. Entre esses, está o seu companheiro e também pernambucano, Marcos Antônio, campeão de 2015. Jovens atletas dão os seus primeiros passos nesse tipo de disputa. Os mais experientes ditam o ritmo e começam a se distanciar mais ainda. Eles dão uma olhadinha para trás e não vêem ninguém. Enio com uma pequena vantagem, mas não consegue se manter na frente e Marcos assume a liderança. Avança em alta velocidade e conquista o bi com o tempo de 34 minutos e 5 segundos. Apesar de ser um atleta com currículo internacional, o campeão faz questão de levar seriedade a cada disputa. É uma felicidade muito grande. Dependendo de ser uma prova de alto nível ou o nível que se encontra aqui, a gente corre com a mesma sinceridade para procurar fazer o melhor possível que a população veja que tem atleta de alto nível na cidade. Isso a cada ano incentiva mais as pessoas. Veio um atleta que sai de uma cidade a 500 quilômetros e vem prestigiar um evento aqui, onde várias pessoas da cidade poderiam estar todos representando a sua cidade para estar sempre crescendo o evento. Para 2018, Marcos promete vir em busca do tri. Mas com certeza na terça-feira a gente já faz a programação anual e com certeza na programação, a corrida de pilões com certeza vai ter presença confirmada da gente aqui novamente, assim Deus permita. E Enio, quem mais andou perto do campeão, ficou em segundo lugar, com tempo de 34 e 56. O terceiro colocado foi do Rio Grande do Norte, Prisciliano de Currais Novos, com tempo de 36 e 7. O quarto também foi um potiguar, Eduardo da Cidade de Encanto, que chegou com um tempo de 36 minutos e 19 segundos. E para completar o pódio, o paraibano Valdemir Borges, da Cidade de Sousa, chegou com um tempo de 39 minutos e 15 segundos. Na disputa local tivemos, Eliakim, com tempo de 47 minutos e 57 segundos. O segundo foi Nailton, 48 minutos e 13 segundos. Em terceiro, Luciano, com 49 e 28. E o veterano Nego, com tempo de 50 minutos e 6 segundos, ficando na quarta colocação entre os atletas de pilões. O idealizador e anfitrião da festa, falou da satisfação de mais uma corrida realizada com sucesso. Olha, para nós é sempre uma satisfação, quando chega o final do ano, que a gente pode realizar esse evento. Um evento que tem se tornado cada dia maior, vem se afirmando no calendário da nossa região, do nosso estado. E por que não dizer, também, atingindo outros estados, já que a gente pôde comprovar isso aqui em outras corridas. E hoje, novamente, o atleta de Pernambuco, o atleta Marcos Antônio, da cidade de Garanhuns, já foi campeão brasileiro, campeão sul-americano. Venceu mais uma vez a corrida de Seu Silvestre. E em segundo lugar, também, um atleta pernambucano. E grandes atletas da Paraíba, do estado do Rio Grande do Norte, que hoje competiram, chegaram em boas colocações. E isso valoriza sempre a corrida de Seu Silvestre. E para 2018... A DECUP, a Associação Desportiva Educativa e Cultural de Pilões, ela é que é responsável pela realização desse evento. E nós vamos continuar realizando esse evento. E planejamos, para o ano de 2018, uma competição com um número bem maior de atletas, uma premiação muito maior em dinheiro, troféus e medalhas, para que a gente possa incentivar cada vez mais o esporte amador, o atletismo no nosso município e também contribuir com o esporte no nosso estado, no nosso Brasil. Portanto, eu estou muito satisfeito em ter realizado, mais uma vez, pela quinta vez, a corrida de Seu Silvestre. Quero aqui agradecer a família de Seu Silvestre, que sempre também nos apoia, que dá esse incentivo para que essa corrida seja realizada. E quero aqui finalizar, desejando a todos um feliz 2018. Parabéns aos ganhadores, aos participantes, à família Soares e ao povo de Pilões, por sediarem e prestigiarem esse grande evento. E que venha 31 de dezembro de 2018! E que venha 31 de dezembro de 2018!